e novinha só você salve salve rapaziada primeiramente papai do céu abençoe o rolê e não está atrasado não está o português melhor de bom né nós estamos atrasado fio eu tive que sacar a mil e duque hoje certo e vai resolver uns baratinha ali tá ligado e você que não foi inscrito no canal se inscreva deixa o like ativa o sino para chegar as notificações certo e é isso acompanha o rolê acabei de calibrar o pneu vamos ver quantas as libras tá e nem marcou ainda nem marcou ainda bora fio bora o mano estamos atrasado tio o bagulho a gente tem que ir rápido e com cautela tá ligado não sei se eu vou por aqui se eu vou pela petrônio vamos por aqui fio bora pulou ó vai tentar ultrapassar pela contramão doidão pela toda a mão pai Cê é louco, filho Como cês tão? Tão de boa Vai, pai, abre espaço aqui na direita Pra nós, pai Cê é louco, rapaziada Só agradeço a todo mundo Tá chegando novo no canal, certo? 356 mil Mais de 356 mil Cês tem noção o que é isso? Cê é louco Mó satis, sua família Pra quem criou o canal aí, ó Sem intuito Queria bater mil inscritos 356, pai Chama O que atrasa a gente aqui em São Paulo, tá ligado? É o trânsito, pai É o trânsito, pai É o trânsito, às vezes tem uns rodas presas Esse motor que é liso, eu sabia que ele era liso Mas eu não fui tão liso igual ele, não, velho Bem na hora o busão fez a curva, tá ligado? Isso aqui lá pra frente Esse busão vai entrar pra direita Que ele vai pegar as pessoas no ponto O ponto de equilíbrio Olha o doidão fazendo merda, mano Pelo amor de Jesus Cristo, hein? Obrigado, meu Deus, por mais um livramento Que era pra eu estar bem ali, ó Na hora que ele entrou Minha moto não passa aí não, negão Só tomar cuidado com essa sigo faixa aqui Que a multa em cima dela Mas você esconde Vai, pai, passa depois de mim Árvore, cuidado com a cabeça Será que tem força bruta? Ó, segundinho, ó E nem acelerei tudo, viu? Ó o helicóptero da banda, Globo, SBT Meu medo é sair alguém na frente dos busões, tá ligado? Então sempre Sempre anda atento Se for passar por um busão Já, ó, pô Já fica ligeiro, cara E sempre tem um pedestre doido, maluco Sem a mão à vida Que sai de frente do ônibus É, mano! Ó a gente tem a zona zero Receba Receba Aqui é azeda pro trambolho, hein? Aqui é azeda pro trambolho, hein? Aqui é azeda pro trambolho, hein? Qualquer um mais barato aqui Acho que é o da esquerda, né? Imagina eu bater numa posta caindo daquela Rapaz do céu Já sai, deixa a chave dar bem pra ele E me chama o Uber pra ir embora A ver se não está Churururu Churururu Oh, meu amigo Churururu 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 Oh, fuscão preto Churururu Olha o vacilão Dá sete e entra Ei vacilão Batei no Brasil igual eu vi Isso é polícia Seu Zé Ruela Vamos, 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 vamos Só vou manter aqui mesmo Vai, já tá indo pra lá então vai Radarzinho, radarzinho Que é 60 Rapaziada, fim de ano né pai Mas tem que andar como? Ritmado já e sempre atento nos retrovisores Família Não ficar moscando que os ratos estão soltos Os caras passam o ano inteiro Fumando maconha na rua Na porta de casa E fim do ano quer andar de moto Aí vai tirar dos outros Tô ro 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 meu vitor branca bebezinha no toque ô parrinho diga pra mim parrinho olha ele quer cortar pra direita ele tá dando certa mas não entra e não dá espaço pro motorbike passar mas certeza que a mulher dessa aí tá na cama com o outro certeza meu deus do céu é só caraça aí se a gente leva um pedaço do carro dele um teco de retrovisor o que irmão tomou errado os caras falam 1200 eu passo em corredor o cara vai não passar acaba só porque eu falei não vai passar aqui ó mas a gente não vai pelo corredor né tem que ser ligeiro já corta aqui logo pela direita aqui ó papum chocolate peruí sempre atento sempre atento sempre ligeiro flor de goiás ó ó é estranho né porque é rapaz o posto é br o caminhão é vermelho que tá aparecendo é do santandera esse farão não fecha e não dá uma brecha tchau fui tem nem tamanho cachorro e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.